Se você já vê nossos vídeos e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho. E hoje a gente vai falar com a Ana, que é psicóloga, sobre vícios. Se você tem algum vício, ou se você tem algum familiar, alguém que você ama, que é viciado em algo, talvez esse vídeo faça sentido pra você e espero que você goste. Ana, no teu consultório as pessoas, elas buscam ajuda pra fazer algum tipo de tratamento para vícios ou não? O que eu encontro no consultório hoje em dia são mais vícios que eu diria que são lives. Por exemplo, vício no celular, vício no computador, esse tipo de vício aparece pra mim. Agora, vícios como álcool e drogas não é uma coisa que vem pro meu consultório especificamente, não são coisas que eu trabalho. Mas eu trabalho muito com familiares, com pessoas que têm membros da família que têm vícios. Então é um acompanhamento que eu faço praticamente diário no consultório, e é onde a gente consegue perceber o quanto o vício pode não só fazer mal pra pessoa que tem um vício, mas mal pra toda uma família, pra todas as pessoas que convivem diariamente com uma pessoa que tem um vício. Mas você acha que é um padrão, assim, o viciado ter uma dificuldade em buscar ajuda? É porque normalmente o que acontece? A pessoa, quando ela tem um vício, já é uma fuga da realidade. Porque, assim, vamos usar como exemplo o álcool. A pessoa, quando ela começa a beber, ela não tá pensando, não, eu vou beber para me tornar uma viciada. Quando ela começa a beber, é assim, ah, vou beber aqui na balada com os amigos. Ela começa a buscar isso com uma pequena fuga. E, de repente, ela vai gostando mais de ficar na fuga do que na realidade. Então, começa a beber todo dia. E eu digo, assim, que tem que cuidar porque, às vezes, tem algumas pessoas que têm vícios e não se consideram, por exemplo, alcoólatas. Sim. Que são aquelas pessoas que bebem de sexta às seis da tarde até domingo meia-noite e segunda estão prontas para trabalhar. E, por isso, acho que isso não... Não interfere na vida, né? E não é uma característica de um vício. Não atrapalha ele, mas, assim, é um vício. A partir do momento que tu não consegue ficar um final de semana sem consumir o álcool, já se considera que isso é um vício. E você falou muito da fuga da realidade, né? Então, a pessoa que tem um vício, seja em celular, em doce, em álcool, em cocaína, ela vai ter que enfrentar isso de alguma maneira ou ela vai ficar no vício cada vez mais. É essa a tendência. É essa a tendência. E aí a gente pode ver vários tipos de profissionais da saúde trabalhando de diversas maneiras para sair do vício. Porque, às vezes, eles pegam, tiram a pessoa de um vício mais pesado e trazem para o mais leve. Porque é um trabalho difícil. A gente pode ver com a gente, por exemplo. O nosso vício... Por exemplo, eu tenho vício no celular, eu tento controlar, mas qualquer vício é difícil. Porque, assim, quando a gente vê, a gente já está lá. É como se a gente ficasse num momento automático e, quando tu vê, já está fazendo. Então, qualquer vício é difícil, mas não quer dizer que não tem tratamento. Mas exige esforço. A pessoa tem que querer, né? Não adianta ir o pai, o irmão, o namorado no consultório buscando ajuda se a pessoa não quer. Então, a família, eu acho que tem que estar também consciente de perguntar ao viciado se ele quer realmente mudar de vida. Talvez jogar aberto. Olha, estamos no nosso limite, não estamos mais aguentando, está, de certa forma, incomodando nossa qualidade de vida. Você quer mudar ou quer continuar assim? E, às vezes, é uma... Por mais que doa para a família, por mais que machuque, talvez tenha que respeitar a decisão da pessoa de continuar no vício, né? É, normalmente o que acontece é justamente isso. A pessoa vem sabendo que tem um parente, alguém que é usuário, e ela vai se trabalhar. O que aquilo causa nela? Porque, às vezes, vai causar repulsa, vai causar raiva. Tem um monte de sentimento negativo em relação à pessoa. E aí, a primeira coisa é dissociar. A pessoa é uma coisa, o vício dela é outra. E é difícil, é muito fácil, às vezes, quando está no consultório, falar, ó, você entendeu? Entendi. A partir do momento que a pessoa pisa em casa e olha aquela pessoa naquele estado, volta tudo. Então, é devagar que a gente consegue esse resultado. É ter uma paciência, né? E persistência. E persistência. Eu acho que, assim, se alguém, por acaso, tem dúvidas se tem um vício ou não, a primeira coisa é checar se alguém da família ou algum amigo, em algum momento, já chegou e já falou, olha, você está bebendo demais. Olha, você está fumando muita maconha. Se alguém em volta já chegou e já deu esses sinais. É a primeira coisa. E para o familiar, é assim, se você não está aguentando, tem, hoje em dia, milhares de grupos. E os grupos, eu sempre indico que são muito importantes, muitas vezes, para as famílias. Porque, assim, você acha que aquilo só está acontecendo na tua casa, no teu ambiente, que aquelas histórias que você está escutando são só contigo. A partir do momento que você entra no grupo e começa a ver o discurso de todas as pessoas, você começa a ver que existem mais pessoas assim. Porque, às vezes, aquela mentira que você está ouvindo em casa, mais pessoas escutam. Recentemente, eu tive um caso onde eu estava trabalhando justamente um vício bem pesado e ela realmente acreditava que ele ia mudar. E ela começou a frequentar os grupos e começou a frequentar com ele. E aí, os dois começaram a se tocar, nem ele sabia que ele estava, na verdade, só tentando manipular ela, que ele não ia abandonar o vício. Então, eu acho que os grupos são muito importantes. Terapia ajuda com certeza, mas eu acho que quando a pessoa tem esse vício, os grupos, eles dão apoio maior. Então, eu falo pra você que tem algum vício ou que está desconfiado, que tem ou passa por uma situação, que tem algum familiar ou alguém que ama, que é viciado em algo, pra buscar ajuda, buscar apoio, porque você não está sozinho e tem muita gente que pode te ajudar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau.